Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Grêmio e Fluminenses, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2015. O jogo de ida foi 0 a 0 e um empate em 0 a 0 vai para os treinantes 1 a 1 é do Fluminense, quem vencer está na semifinal. Se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui no canal Rodrigo e Grêmio 18 para acompanhar as próximas gameplays e muito mais. Aí os jogadores se alinhando aqui na arena do Grêmio e vamos para a escalação do Grêmio. Um Grêmio que vem com Juliano, Douglas, Luan e Pedro Rocha no ataque, além do Marcelo Groi, goleiro de seleção brasileira. Galera, o Fluminense vem com Cícero, Gustavo Scarpa, Fred e Ronaldinho. Ronaldinho saiu do Fluminense nessa segunda-feira, mas galera, dá um desconto, eu já vi a gravada a gameplay, eu não iria gravar de novo, beleza? E o Grêmio sai jogando por aqui. Galera, também peço a todos, por favor, deixe o like aqui no vídeo, não custa nada, dá aquela força para o canal. E lá vem o Grêmio. Quem sabe um belo lance, Douglas, não me dá para dar para o gol. O Grêmio chegou com tudo, mostrando quem é que manda por aqui. Bela batida de Douglas, Diego Cavalieri demorou um pouquinho para ir na bola e quando foi, ela já estava no fundo do gol. Faz o primeiro gol, o tricolor gaúcho por aqui. Grêmio, um, Fluminense, zero. O Fluminense trabalhando na bola, Ronaldinho. Quem tentou um, dois, corta para aqui o time do Grêmio, o Luan. Luan tocou para Pedro Rocha, ele é perigoso, dominou. Deu um belo giro, bateu para o gol. Nossa, essa bola passou muito perto, nossa, ia ser um golaço. Dominou, deu um giro e falou assim, busca, busca lá Diego Cavalieri que eu quero ver. E a bola passou pertinho e foi para dentro de fundo. E só dá Grêmio. Pedro Rocha dominou, encarou, dentro da área vai mandar o cruzamento. Tira a zaga do Fluminense. Maicon, Maicon, tocou, bagalhado. Aqui na linha de fundo, tentou cruzar e me dá batida para o gol. Fechou por ali o perigoso Luan e apenas tiro de meta para o Flusão. E o Grêmio trabalhando a bola, finalzinho de primeiro tempo. O Fluminense não conseguiu chegar no ataque. O Grêmio dominou o primeiro tempo do Odin, mas precisa ampliar a vantagem. Um a um da Fluminense. Gustavo Scarpa vem trazendo o Fluminense para o ataque. Espera a movimentação dos companheiros. Fefredi lá na frente. Tocou aqui no meio e acaba o primeiro tempo por aqui. Grêmio, um. Fluminense, zero. E o Fluminense já saiu jogando por aqui. E o Fluminense precisa de uma reação. O Grêmio precisa ampliar o placar para não correr nenhum risco. Apertou. Edson, tocou para Fred. Fred é perigoso. É muito perigo no ataque. Fred leva a bola aqui para a lateral direita. Espera uma jogada. Tocou de calcanhar para o Renato. Renato mandou lá dentro. A bola passa por todo mundo. Lateral por aqui pela direita. Cícero levou a linha de fundo. Mandou lá dentro. Olha o Fred. Olha o Fred. Olha o Fred mandando para a linha de fundo. Respira. Aliviada. Tocida do Grêmio. Vai trabalhando a bola do Tricolor. Gaúcho. Trabalhando a bola. Fazendo um tempo passar. Esse 1x0 está dando a vaga na semifinal. Semifinal que pode ser contra o Palmeiras ou contra o Internacional. Dian. Dian tentou passar ali na frente. Douglas cortou. Massa Oliveira. Limpou a marcação. Tem trabalhando a bola do time do Grêmio. Mela. A bola tentou o lançamento lá na frente. Corta a zaga do Fluminense. Sobrou para Douglas. Ele que está marcando o gol da vitória. Melo passa para Pedro Rocha. Saiu o Cavalieri do gol. Corta Diego Cavalieri. Renato. Renato tocou para Gustavo Scarpa. Ronaldinho. Ronaldinho. Melo passa para Gustavo Scarpa. Lá viu o Fluminense. Último lance. Se marcou. Tem toda a sequência por ali. Não conseguiu. Segura a bola o Grêmio. Vai trabalhando. Vai acabar o jogo. O Grêmio está chegando na semifinal. E acaba o jogo por aqui. Grêmio 1. Fluminense. Zero. E é isso aí pessoal. Se você não for inscrito. Se inscreva aqui no canal Rodrigo Game 18. Para comer as próximas gameplays. E muito mais. Campeonato Brasileiro. Série A. Série B. Copa do Brasil. Copa Sul-Americano. Leopold Champions League. Além dos modos de PES 16 e FIFA 16. UFC. Fórmula 1. E muito mais. Canal Rodrigo Game 18. Aqui o melhor time é o seu.